Vou chamando os nomes e vocês vão se subindo, tá bom? Podem ficar posicionados E chamamos agora Mamãe, onde que eles foram? Caio Augusto Campos Abrantes Batista Aplausos 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 Henrique Lima Rocha Só uma pausa para a foto Henrique Lima Rocha É a minha copa luna Já passei no nível B Meus amigos, meus colegas Um abraço eu quero dar Para a querida professora Mil beijinhos como não Agradeço ao Pai do Céu Essa escola tão legal Que me ensina a crescer Que me ensina a viver Agradeço ao Pai do Céu Essa escola tão legal Que me ensina a crescer Que me ensina a viver Hoje é dia de alegria Eu vou te dizer o porquê É a minha boa cura Já passei no nível B Meus amigos, meus colegas Um abraço eu quero dar Minha querida professora Minha querida professora Minha querida professora Que me ensina a crescer Que me ensina a viver Que me ensina a crescer Que me ensina a viver Hoje é dia de alegria Eu vou te dizer o porquê Eu vou te dizer o porquê Que me ensina a viver Que me ensina a viver Eu vou te dizer o porquê Eu vou te dizer o porquê Amém.